Fala que é isso, Faleza na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje mais um vídeo aqui do lado com vocês No vídeo de hoje, como prometido, vou estar ensinando vocês passo a passo de como se alistar No site do alistamento militar obrigatório agora em 2024 Então você que completa 18 anos ou já tem 18 anos e ainda não se alistou Essa é a hora de se alistar, beleza? Esse vídeo aqui vai ser direto e reto, mano, sem enrolação Então já peço pra você deixar o like pra fortalecer, se inscrever no canal caso não for inscrito Se tiver qualquer dúvida referente ao serviço militar obrigatório Deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos, beleza? Já bora ir pra tela do meu computador que aqui é sem enrolação Primeiramente, né? Eu vou fazer pelo computador, mas você pode fazer pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook O que importa é você ter acesso à internet Se você não quiser fazer pela internet, você pode ir na junta militar e fazer por lá Porém, chegando lá, cara, o cara vai fazer a mesma coisa que a gente vai fazer hoje aqui pelo computador, beleza? Então pelo site é bem mais prático Então você vai entrar aí no site, alistamento militar, vai pesquisar no Google, beleza? E aí vai no primeiro site, alistamento militar online Vai apertar aqui, ok, certo? Já vai se deparar Alistamento militar online, exército, marinha e aeronáutico Aqui tem duas opções, já me alistei e quero me alistar Se você já se alistou e quer acompanhar como tá a sua situação no alistamento, você vai pra essa aba Como você vai se alistar agora, né? Vai clicar aqui Quero me alistar Aqui vai ter mais três opções, né? Pra você se enquadrar Jovem, em qual dessas situações você se encontra? Você mora no exterior? Você tá na Europa? Você tá nos Estados Unidos? Você tá fora do Brasil? Você vai clicar aqui Você tem algum problema de saúde? Você vai clicar nessa opção Não me encaixa em nenhum dos ítems anteriores Você vai pra essa abinha verde, beleza? Vai clicar aqui Chegando aqui, vai pedir pra você logar com o seu CPF pelo site do Gov, beleza? É bastante simples, se você ainda não tem o cadastro do Gov, que eu acho difícil, né? Basta você criar, bem simples aqui também Como você já tem o cadastro aí, basta você entrar com o seu CPF Vou entrar aqui com o meu CPF pra vocês verem a próxima etapa Pronto, rapaziada, tamo aqui na próxima etapa aqui, Dani Depois que você loga com o seu CPF, vai ter essas opções aqui, beleza? Então, presta atenção aí pra você não errar Vai ter, ó, alistamento online, realiza seu alistamento Acompanhar alistamento, verifica a sua situação atual, né? Local de atendimento, junta Se você quer ir numa junta militar e você não sabe como encontrar, né? Se você não conseguir ir no Google Você pode vir por aqui também, beleza? Que ele vai te mostrar aí as juntas mais próximas da sua residência Requerer certificado de dispensa, famoso CDI, certo? Certificados militares, autenticar certificados Como a gente tá se alistando, a gente vai clicar nesse primeiro aqui, ó Alistamento online, realizar o seu alistamento militar Após isso, tá bom? Vai ter aqui, ó, faça seu alistamento Alistamento Brasil, cidadão residente no Brasil Alistamento exterior, cidadão residente no exterior A gente tá no Brasil, vai clicar na opção aqui do Brasil Após clicar na opção do Brasil, vai ter aqui, ó Informações iniciais Rapaziada, aqui é bem simples, beleza? Vai pedir a sua data de nascimento Vai pedir pra verificar Após isso, já vai preencher automaticamente, né? Lembrando, cara, que se você não tá na idade correta No período correto de alistamento Assim que você colocar a sua data de nascimento Já vai barrar, beleza? Então você precisa tá completando 18 anos esse ano Ou já ter completado 18 anos, certo? Após colocar a sua data de nascimento Seu CPF, seu nome, nome da sua mãe O município, né? Onde você mora E o local de alistamento Após isso, vai clicar aqui em avançar Após você clicar aqui em avançar Vai abrir uma nova aba, né? Pedindo aí pra vocês acertar os termos do serviço militar obrigatório Vai clicar lá em avançar E vai abrir uma nova aba pedindo novos dados, né? Sobre vocês Infelizmente, não vai dar pra mostrar na prática pra vocês Porque o meu CPF tá barrando Como vocês podem ver aqui, ó CPF já está cadastrado no serviço militar obrigatório No sistema do serviço militar, né? Então o meu CPF já tá cadastrado E não tem como prosseguir pra poder cadastrar novamente Isso aí é até uma dúvida de algumas pessoas, né? Ah, eu consigo me alistar duas vezes? Três vezes? O primeiro deu errado Se eu me alistar de novo dá certo? Não Depois que você se alista uma vez Seu CPF já fica registrado no sistema E já era, beleza? É apenas uma vez Porém, pra não deixar vocês na mão Que o vídeo aqui é bisurado, certo? Eu peguei aí alguns prints pra mostrar pra vocês Como é essas outras etapas, beleza? Então bora lá mostrar pra vocês Essa aqui é o... Ler as condições, né? Do alistamento online aqui Que eu falei pra vocês Ó, declaro que assumi inteira a responsabilidade Civil criminal Pela declaração e tal e tal Aí você vai clicar aqui, ó Concordo com as condições E vai clicar em avançar Após isso, vai pedir aqui, ó Informe seus dados pessoais Ele vai pedir local de nascimento País de nascimento Estado civil Escolaridade RG CPF Endereço Bairro Município O RG, né? Data de emissão do RG Órgão emissor Local de emissão Junta militar Certo? Vai colocar aí a junta militar Mais próxima de onde você mora Após você preencher os seus dados, né? Da sua residência aí Onde você mora Ele vai te dar aí Algumas opções de junta Caso aconteça qualquer coisa Pra você ir lá, beleza? Então você escolhe aí A junta mais próxima da sua casa Seu e-mail Confirmar o e-mail E digite o texto abaixo Que é esse textozinho aqui, né? O texto da imagem, na verdade Então, mano Sem bicho de sete cabeças Até aqui Tudo ok, né? Após você preencher isso tudo E tiver tudo certinho Você vai terminar Nessa etapa aqui, ó Parabéns! Seu alistamento foi realizado Com sucesso Para você imprimir o certificado Você vai clicar aqui, ó Agora, beleza? Vai clicar em agora Anote seu registro de alistamento O R.A. Vai estar aqui, ó Numeraçãozinha Porém, quando você baixar O seu certificado, beleza? Ele vai ter lá também O seu R.A. Então não precisa você anotar aqui, ó Pesquise qualquer momento A situação pra acompanhar o alistamento Ou seja, você se alistou Ele te deu os parabéns, beleza? E agora, pra você saber O que vai acontecer Ele vai falar, ó Pesquise a qualquer momento Sua situação Pelo acompanhar o alistamento Então após você se alistar, beleza? Você deve aguardar aí um período Pra poder começar a acompanhar Depois que você entrar no sistema lá O sistema vai saber Como vai prosseguir Com o seu CPF, beleza? Lembrando, rapaziada Que esse sistema aqui, né? Só tem duas opções Ou você vai ser dispensado Ou você vai ser designado Certo? Não se preocupa Que eu vou fazer vídeo sobre isso Então se inscreva no canal aí Pra você não perder isso, né? Quando for convocado Comparecer em um órgão do serviço militar Apresentando o certificado online Que é o certificado aqui, né? Que tá aqui em cima Que eu falei pra vocês baixarem, né? Com o CPF Se possuir comprovante do local de residência E um dos seguintes documentos originais Eu vou fazer um vídeo também, né? Sobre isso aqui Muitas pessoas têm dúvida Quais documentos eu tenho que levar e tudo mais Tenho que levar tudo Antigamente eu pedia pra vocês levarem tudo Pra não ter nenhum problema Porque eu sempre falei Tudo depende de quartel pra quartel De região pra região, né? Alguns quartéis eles pedem toda a documentação Pedem tudo Muito burocrático Porém, outros quartéis só pedem ali o RG E muitas das vezes nem vê o RG, né? Então depende muito de quartel pra quartel E eu vou fazer vídeo sobre isso aí também, beleza? Mas ele pede, ó Certificado de Nascimento Casamento Carteira de Trabalho Carteira Profissional Passaporte Registro Nacional Ou Registro Geral, né? O RG aí E todos eles, beleza? Tem que ser originais Não são aceito cópias Beleza? Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso aí Bem explicado, né? Não tem bicho de sete cabeças Pra você se alistar Agora você aí Cabeça de Coturno Que tem 18 anos, né? Só se alistar, beleza? Só se alistar mesmo E aguardar E acompanhar, beleza? Pra você saber o que vai acontecer Só aguardando E se inscrever no canal aqui Que eu vou estar fazendo vários vídeos aí Pagando bizu pra vocês Como funciona as próximas etapas Tamo junto O vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui